Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levitt e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com alimentação saudável, nutrição e estilo de vida. Vou receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as boas práticas para a redução do desperdício ou o impacto que a alimentação tem no crescimento e no desenvolvimento. Quero que este podcast venha a simplificar as suas escolhas alimentares e que lhe dê as ferramentas necessárias para que tenha uma alimentação mais nutritiva e completa. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estou mais uma vez com uma peça da All Monday, este top que tem tudo a ver comigo. Além de ser branco, que é uma das coisas que eu mais gosto de vestir, é lindo e a textura também é impecável. Por isso, muito obrigada All Monday por esta oferta e por este miminho para podermos usar aqui. E queria agradecer também, claro, a minha Sofia, da Healthy Project, pelo styling, por me ajudar sempre e por me ajudar sempre a encontrar sempre peças portuguesas que fazem todo o sentido aqui para o nosso podcast. O tema de hoje tem tudo a ver com isto que é energia. Porquê que nós conseguimos ter, às vezes, níveis de energia que estão em altas e conseguimos ter um rendimento espetacular e outras vezes nos sentimos assim mais fraquinhos, mais fochinhos, não temos energia nenhuma. Então quero falar-vos um bocadinho de como é que nós podemos influenciar positivamente a nossa energia e o que é que podemos realmente fazer para nos sentirmos com mais vitalidade. Há pessoas que são a energia em pessoa e, por exemplo, a primeira que me vem assim à cabeça é a Isabel Silva que é super energética, tem sempre imensas coisas a acontecer, faz muita coisa ao mesmo tempo e corre e come super bem. Como vocês veem, Isabel partilha sempre uma alimentação muito, muito variada, rica em fibras, com muitos legumes. E, portanto, logo aí podemos acreditar que é daí que ela vai buscar parte da sua energia porque muito também acredito que tem a ver com a personalidade. Mas a verdade também é que a Isabel também partilha que nem sempre se sente assim, que de uma forma geral tem energia, mas também há dias menos bons e acho que é importante. Também percebemos que quando nós não nos sentimos perfeitos, quando temos um dia em que estamos mais em baixo, isto não quer dizer que alguma coisa esteja errada connosco. O que significa também que precisamos descansar um bocadinho e às vezes também pode ser importante associarmos períodos em que emocionalmente não estamos tão bem e não termos tanta energia. Isso não tem mal nenhum, ok? Mas também devemos é procurar que a nossa alimentação reforce essa energia e que não faça exatamente o contrário. Então, é importante percebermos, primeiro que tudo, que cada pessoa tem as suas necessidades específicas e que isso não quer dizer que eu tenho a mesma energia que a Isabel ou que preciso do mesmo tipo de nutrientes que outra pessoa qualquer. Então, cada um de nós é único nesse sentido e vai ter necessidades energéticas diferentes. A mesma coisa no que toca à forma como nós fazemos exercício físico. Para mim, determinados tipos de exercício fazem mais sentido, mais intenso, etc., fazem sentido em algumas fases e quando eu me sinto mais cansada sou a primeira a reconhecer que é importante fazer outro tipo de coisas mais calmas e que se calhar são coisas com as quais eu não me identifico tanto porque eu gosto de fazer exercício intenso mas a verdade é que o corpo, por vezes, precisa desse equilíbrio. E, portanto, quando olhamos uns para os outros, às vezes nós temos muita tendência para nos compararmos e pensarmos, aquela pessoa faz treinos dito ou corridos todos os dias, porquê é que eu não consigo fazer? Isso quer dizer que aquela pessoa tem tipos de necessidades energéticas diferentes e que se calhar está numa fase também de forma física diferente da nossa. Há muita coisa que pode influenciar. Por isso, não se comparem nesse sentido. E, portanto, quando nós queremos ter mais energia não podemos pensar só na comparação com outras pessoas. Temos que olhar mais para nós e perceber como é que é o nosso estilo de vida e aquilo que nós estamos habituados ou preparados para fazer. Da mesma maneira que há pessoas que acordam com muita fome ou com muita energia de manhã e há outras pessoas que são mais notívagas, a energia aqui é igual. Quando nós ingerimos alimentos, estamos a ingerir, no fundo, macro, micronutrientes, coisas que vão fornecer energia, sob a forma, normalmente, de calorias, basicamente. E nós temos que pensar que esta energia, por exemplo, se não atingir as nossas necessidades, pode não ser suplantada. Ou seja, se eu estiver a comer menos do que aquilo que eu preciso, eu posso sentir um déficit de energia. Se eu tiver massa gorda extra, eu posso usar essa massa gorda também como uma fonte de energia. Mas se eu for uma pessoa magrinha, já com massa gorda a níveis normais ou baixinhos até, se eu não comer o suficiente, eu vou começar a ter quebra de energia porque eu não estou a dar ao meu corpo aquilo que preciso. E isto não quer dizer, por outro lado, que uma pessoa que tenha, por exemplo, excesso de massa gorda ou excesso de peso e que coma muito, vai ter mais energia, ok? Acho que é importante também referirmos isso. Agora, uma quebra de energia pode ter a ver com não estarmos a dar energia suficiente, calorias suficientes ao nosso corpo, aquilo que nós precisamos. Quando pensamos em alimentos que fornecem energia, obviamente os hidratos de carbono são os principais, são um macronutriente dos mais abundantes que nós encontramos na alimentação, fornecem-nos 4 kcal por grama e estão naturalmente presentes em tudo e mais alguma coisa. Em cereais, em legumes, em frutas, em sementes, etc. E depois temos as gorduras, que além de serem uma fonte de energia, vão desempenhar também funções estruturais no nosso organismo, fazem parte da membrana das nossas células, são importantes na manutenção da temperatura corporal, na produção de hormonas, no bom funcionamento do sistema imunitário e também para a digestão e absorção de algumas vitaminas que necessitam desta gordura para realmente serem absorvidas. E, portanto, é importante também percebermos que a gordura tem 9 kcal por grama, ou seja, eventualmente poderia ser até mais energética do que os hidratos de carbono, embora não funcione exatamente assim. A gordura nós vamos encontrar, claro, em alimentos como o azeite ou o abacate ou os frutos secos, mas também na carne ou no peixe. E, por fim, temos também as proteínas, que têm uma função energética, mas sem as quais nós não conseguíamos sobreviver, porque têm inúmeras funções importantes para o nosso organismo, são componentes essenciais dos nossos músculos, da pele, dos ossos e são fundamentais para a manutenção da nossa estrutura. Então, nós podemos encontrar em proteínas, mais uma vez, na carne, no peixe, nos ovos, nos laticínios, nas leguminosas, de uma forma geral, também nas sementes, em alguns cereais, portanto, mais uma vez, como nos hidratos de carbono, um bocadinho por todo lado. Depois de nós compreendermos a função de cada um destes macronutrientes e de quão indispensáveis eles vão ser para o nosso bom funcionamento, o organismo e para nós termos energia, não podemos fazer uma restrição de nenhum deles. E é importante percebermos isso. Quando nós queremos ter energia, não podemos, de repente, cortar um destes macronutrientes. Tem que haver um balanço e um equilíbrio de tudo isto. E isto explica o porquê de, muitas vezes, quando nós temos um objetivo de perda de peso e optamos por fazer uma dieta muito restritiva, em que tentamos retirar a totalidade de um grupo de macronutrientes, imaginem os hidratos de carbono, ou não comemos gordura na totalidade, sentimos, muitas vezes, falta de energia e fome, que é, no fundo, a forma do nosso corpo nos comunicar que alguma coisa está em falta. E nestes casos, em que nós temos um objetivo de perda de peso, mais uma vez, o equilíbrio também vai ser chave. É preciso um bocadinho de tudo. Equilíbrio, aliás, é o nome dos meus livros por causa disso, porque eu acho que é a chave da nossa alimentação e a chave daquilo que nós devemos procurar atingir no nosso dia-a-dia. Uma pessoa tem que gastar mais do que aquilo que está a consumir para criar um déficit calórico e, efetivamente, para conseguir perder peso. É necessário encontrar este equilíbrio entre o que é que é o déficit e o que é que pode ser restrito. Se calhar podemos restringir quantidades, um bocadinho de cada grupo, mas não eliminar um grupo específico, ok? Isso é muito importante para nós conseguirmos, ao longo do tempo, proporcionarmos ao nosso corpo sempre níveis ótimos de energia e nunca sentimos aquela fadiga extrema. E muitas vezes, quando nós nos sentimos cansados, assim, a primeira coisa que nos ocorre é tomar suplementos, como multivitamínicos ou um suplemento com alguma substância energética como o ginseng ou o guaraná. Mas, antes disso, é importante nós também compreendermos que, quando nós nos alimentamos, não se estamos só a ingerir calorias, estamos a ingerir todas estas vitaminas e minerais que necessitamos e que estão à disposição numa alimentação variada e equilibrada. E, portanto, em primeiro lugar, nós devemos verificar se quando nós estamos com mais fadiga, mais cansados, por exemplo, a acordar e parece que o sono não foi reparador, se a nossa alimentação, por algum motivo, sofreu alterações ou se nós estamos a ser um bocadinho mais menótonos ou se nós não estamos a curar tanto, a cuidar tanto o tipo de receitas que fazemos e não estamos a colocar tantos vegetais ou tanta fruta, porque isso tudo vai ter um impacto na ingestão destas vitaminas, que é aquela coisa que nós pensamos logo em suplementar. E, na verdade, isso é muito importante. Portanto, não adianta fazer suplementação porque nós nos sentimos sem energia se depois andamos a trabalhar demasiado se não dormimos bem se estamos muito estressados e chegamos ao final do dia cansados e acabamos por encomendar comida que não nos vai acrescentar valor nutricional e que ainda nos vai, pelo contrário, aumentar a inflamação se passamos horas e horas e horas sem comer e depois quando comemos já só queremos é qualquer coisa então nós temos que ir um bocadinho à raiz do problema e pensar nisto como se fosse uma pirâmide em que a base, na nossa base está o mais importante que são os nossos objetivos quer seja a nível de trabalho, objetivos pessoais, etc e que depois, no fim, é que temos a suplementação no meio disso tudo entre a nossa base e o topo da pirâmide tem uma série de coisas que garantem que haja um equilíbrio aqui de nutrientes e que nós vamos conseguir realmente atingir os nossos objetivos da melhor forma. Depois existe também uma outra questão que influencia muito os nossos níveis de energia que é, quando nós estamos cansados é muito frequente nós queremos nos mimar com comida que gostamos ou com doces ah, estou muito cansada, vou comer um chocolate mas quer dizer, é como digo nós vamos aumentar o nível de açúcar vamos aumentar o nível de inflamação quando tudo o que o nosso corpo não precisa naquele momento é de coisas que nos vão inflamar ainda mais e diminuir a nossa energia então se calhar nós até comemos o chocolate e até sentimos que parece que estamos um bocadinho mais revigorados de repente há um pico de insulina e depois vem por ali abaixo e ficamos outra vez com menos energia o que é que isto vai fazer a seguir vamos pensar agora o que eu preciso mesmo é de uma pizza porque eu estou super cansada e trabalhei imenso e eu mereço isto é vocês devem estar a rir-se neste momento e a pensar realmente é isso que eu penso a toda hora a nossa compensação devia ser o cuidarmos de nós e se calhar nós até podemos fazer esta coisa e pronto chegamos ao fim do dia já é tarde não nos apetece cocinhar vamos encomendar alguma coisa mas pelo menos que seja uma coisa boa e hoje em dia nós felizmente temos muitas opções que até podem ser equilibradas não precisam de ser coisas estranhas e nós conseguimos na mesma ir buscar os nutrientes que precisamos não precisamos de ir só para fazer food ou comida frita então quando nós estamos a fazer uma escolha destas temos que perceber que nós ainda nos vamos prejudicar mais e que é difícil depois às tantas sair deste ciclo vicioso quanto mais cansados estamos piores escolhas alimentares fazemos quanto comemos estes alimentos menos bons ainda nos vamos sentir piores mais inflamados depois sentimos inchados depois o intestino não funciona bem depois se calhar até dormimos mal no dia a seguir ainda acordamos pior e por aí a fora portanto é uma bola de neve então como é que nós tramamos isso? comer bem dormir bem procurar ter um descanso ativo que eu falo tantas vezes de fazermos eventualmente uma caminhada estamos muito cansados precisamos mesmo de sofá se calhar o que temos que fazer é respirar um bocadinho dar puro ir andar 10 minutos e isso vai nos revigorar e vai fazer toda a diferença ok? e temos que ter consciência de que temos que quebrar o ciclo não nos deixarmos realmente levar por esse rol de comportamentos que não são bons para nós e os alimentos na sua forma mais natural e menos processada vão ser aqueles que vos garanto que vão dar mais fibras um efeito mais saciante que vos vão dar mais energia e que vão contribuir mais para que vocês se sintam bem equilibrados o intestino funciona bem não ficam com a barriga inchada não ficam cansados não ficam pesados a autoestima começa a aumentar começamos a conseguir digerir melhor os alimentos e portanto vamos acabar por dormir também melhor começamos a sentir que a nossa pele também reflete isso porque se comermos melhor não há tanto stress oxidativo não há tantas borbolinhas ou irritações na pele e tudo isso de uma forma geral vai fazer com que os nossos níveis de oxidação internos vão diminuindo e nós consigamos ter aqui um bom aporte antioxidantes para realmente nos sentirmos melhor portanto temos que repensar este esquema da compensação através dos chocolates ou da fast food e realmente procurar alternativas que sejam mais saudáveis e mais equilibradas e claro que cumprir com uma alimentação pouco processada e variada enquanto lidamos com períodos complicados de stress na vida não é propriamente uma tarefa fácil porque obviamente que nós não temos tempo às vezes para planear tudo e para programar mas aí realmente o planeamento as refeições ou termos algum esquema que nos permite organizar ou se calhar usarmos em mentas que já estão feitas porque já nas semanas em que tínhamos mais tempo já fizemos e recorrermos àquilo que é só cumprir aquelas tarefas é mais fácil em períodos em que estamos muito cansados do que termos que estar ainda a pensar o que é que eu vou fazer agora etc e se vocês começarem a habituar-se a fazerem planeamentos mensais ou melhor planeamentos semanais de refeições que querem cozinhar durante aqueles dias e procurarem sempre de forma geral seguir mais ou menos as mesmas as mesmas regras sabem que tem que ter fruto e frutos secos sabem que precisam de comprar os legumes que estão na época sabem que se calhar se estão numa altura muito complicada com muito trabalho e que não têm tempo para preparar nada ter legumes que já estão assados ou ter legumes que já estão salteados ou até mesmo cozidos terem essas coisas convosco no frigorífico vão ser muito importantes para contribuir para que vocês consigam ter uma alimentação que não foge muito àquilo que é a vossa regra organizar mais ir descongelando sempre aquilo que precisam para o jantar não saírem de casa sem terem as coisas minimamente orientadas mas é muito importante porque vai permitir que vocês chegam ao fim do dia é só pôr as coisas no forno despachar a refeição e não temos que pensar mais nisso evitamos recorrer a alimentos que se calhar nestes momentos quando estamos mais cansados é aquilo que nos apetece comer e que se não tivermos na nossa maior capacidade de escolha vamos ter essa tendência para resvalar e para depois fazermos coisas que na maior parte das vezes nos vamos arrepender e depois entramos naquela luta agora tenho que compensar e eu devia ir correr porque comi a mais na noite anterior e só coisas que nós não devíamos sequer considerar além disso existem também algumas coisas que são importantes nós darmos atenção nestas fases que é como eu vos falava há pouco dos suplementos nós pensamos muito em nutrientes que possam ser energéticos mas esquecemos que há coisas que são energéticos adaptogénicos que se vão adaptando ao nosso corpo e depois há aquelas substâncias como café como chá preto como o Guaraná que nos dão aquela energia muito rápida no momento e quando nós estamos cansados estarmos constantemente a dar esses estímulos vai-nos causar muito mais picos e pode-nos destabilizar muito mais então o que nós devíamos tentar se calhar é substâncias que são energéticas mas mais a longo prazo e que não nos dão tanto aquela coisa da energia rápida menos açúcar menos hidratos de carbono refinados e se calhar vamos buscar mais proteínas e mais nutrientes anti-inflamatórios como as gorduras e quando falamos em proteínas eu acho que é muito importante percebermos que as proteínas têm constituições diferentes obviamente nós precisamos dos aminoácidos essenciais para conseguirmos produzir aqui uma série de enzimas e para conseguirmos ter realmente uma boa digestão e para conseguirmos ter no fundo toda a nossa cadeia de metabolismo equilibrada e eu acho que às vezes nós tendemos a descurar esta ingestão de proteína e sobretudo quando queremos fazer uma alimentação mais plant-based se ela não for variada se não for cuidada nós acabamos por reduzir o consumo de carne e peixe mas depois acabamos por não estar a inserir as proteínas importantes as leguminosas as sementes os frutos secos e isso ao longo do tempo vai fazer com que nós parece que de repente estamos a fazer uma alimentação mais saudável mas temos menos níveis de energia isso às vezes acontece então é importante olharmos para as nossas refeições garantirmos que temos lá sempre uma fonte de proteína vegetal e vamos notar que os nossos níveis de energia começam a subir outra coisa como os dizia os nutrientes anti-inflamatórios ácidos gordos ômega 3 são super importantes para a nossa energia uma correta ingestão de ácidos gordos ômega 3 está diretamente relacionada com a sensação de energia mas também com a tal diminuição da inflamação e portanto nós não nos sentimos tão pesados tão inchados e obviamente começamos a sentir melhor além disso está também associada com a manutenção da nossa saúde mental nós conseguimos reduzir aqui por exemplo padrões de depressão de mal estar associada a esta parte de nós estarmos muito cansados e com muita fadiga e também com muito stress e eles podem ser encontrados numa alimentação rica variada nutritiva lá está nas sementes nos frutos secos nos peixes gordos e vão ser super importantes para nos darem estes nutrientes anti-inflamatórios e para nos protegerem as vitaminas e os minerais são considerados super importantes mas como os digo se nós tivermos fruta e legumes na nossa alimentação nós temos todos estes nutrientes que nós precisamos e em vez de irmos a correr tomar algum suplemento multivitamínico ou energético vamos refletir melhor sobre o nosso consumo destes nutrientes e até dos alimentos integrais do arroz integral da massa integral das farinhas integrais por exemplo para fazer as panquecas ou os bolos de banana ou mesmo o pão integral quando fazemos torradas e acho que é importante percebermos isso para também aumentarmos aqui o nosso consumo de fibra no entanto é necessário nós termos em consideração que existem situações específicas onde mesmo os nutrientes que são sintetizados pelo corpo podem ser considerados essenciais e terem que ser ingeridos através de uma suplementação ou de alimentos mais funcionais os ditos super alimentos como é o caso de pessoas que fizeram por exemplo dietas restritivas durante um determinado período de tempo lá está como dizia acabam por cortarem alguns nutrientes e depois de repente têm ali um escutamento de reservas vitamínicas ou minerais ou mulheres durante a gravidez que têm necessidades acrescidas ou durante a amamentação ou pessoas de mais idade e portanto podem haver situações específicas da nossa vida em que estas necessidades são acrescidas daí que seja comum a suplementação e eu tomo imensos suplementos já vos falei muito sobre isso eu acho que são super importantes para suplementar necessariamente alguma coisa que esteja a faltar e por isso temos que olhar sempre e refletir sobre aquilo que está a ser o nosso estilo de vida e a vitamina D por exemplo foi uma das coisas que fez mais sentido suplementarmos durante um inverno inteiro de pandemia em que não podíamos sair de casa ainda isso chovia imenso e estavam dias curtos e portanto fez todo o sentido a vitamina D que por sua vez também tem um grande impacto na nossa sensação de energia e que também foi muito importante para não deixar que muitas pessoas fossem abaixo neste segundo confinamento e que fizesse com que muitas pessoas conseguissem ter ali alguma motivação alguma energia para continuarem e para não se deixarem levar por comportamentos de fome emocional ou de compulsão ou de muito muito stress isso também foi super importante e outro ponto que nós não podemos deixar de abordar obviamente é a hidratação nas consultas eu recebo imensas pessoas que não bebem água suficiente e portanto nada no nosso organismo vai funcionar sem água ela vai ser demasiado importante em si e portanto se nós não comemos sopa se não bemos água se não comemos muitos legumes e muita fruta nós não temos riqueza hídrica no nosso dia a dia e a água realmente vai comprometer esta nossa sensação de energia portanto devemos refletir sobre isso e devemos pensar realmente se estamos a consumir pelo menos um litro um litro e meio de água por dia como são as recomendações e outra coisa quando os dizia há pouco do treino que eu acho que é muito importante e que poucas pessoas pensam sobre isso mas vão ouvir o episódio do podcast com a Milene onde nós falamos sobre isso a Milene Faustina e portanto ajuda muito a perceber esta questão da adaptação ao treino e a verdade é que quando nós vamos treinar os nossos níveis de energia para o treino vão ser afetados exatamente pelos mesmos fatores que nos afetam ao longo do resto do dia portanto a nutrição a hidratação etc tem um papel muito importante na recuperação após o treino mas não existe uma receita específica para aquilo que nós devemos comer antes ou depois de ir treinar a resposta aqui é sempre depende obviamente que depende da pessoa depende do tipo de treino depende da altura do dia em que nós vamos treinar depende se nós a seguir vamos almoçar ou jantar e aí temos tudo o que precisamos ou se temos que fazer um snack antes se nós fazemos um treino leve de manhã a nível metabólico pode ser interessante treinar em junho ou então ingerir apenas alguma fonte de proteína rápida como um ovo mexido por exemplo e depois fazer uma refeição de pequeno almoço mais completa mais rica em hidratos de carbono no pós-treino isto pode ser interessante pensarmos ou se vamos mais a meio da manhã até podemos ter um pequeno almoço então mais rica em hidratos de carbono mais lentes portanto sei lá aveia ou batata doce umas panquecas por exemplo vamos treinar e depois do treino se calhar ou fazemos então um ovo cozido por exemplo de recuperação pós-treino ou um humus com cenoura ou então vamos logo almoçar portanto isto como digo depende-se tudo muito agora claro que aquilo que nós comemos antes e depois do treino vai afetar não só a energia e a nossa capacidade de resistência durante o treino como a nossa capacidade de recuperação depois do treino e as dores com que nós ficamos a seguir e se a alimentação não for adequada nós vamos sentir que a nossa energia desceu bastante e realmente não conseguimos recuperar tão bem as xantinas que era uma coisa que se calhar vocês nunca ouviram falar e agora vão achar isto um bocado estranho mas as xantinas são compostos estimulantes que se encontram presentes em algumas plantas e que quando são consumidas vão estimular a libertação da adrenalina que vai levar a um rápido pico de energia e como estava a dizer isto são aquelas substâncias que nós encontramos no café no chá preto sei lá no guaraná eu acho que também encontramos assim algumas xantinas e que estão também no cacau por exemplo e por isso é que nós associamos por exemplo às vezes antes do treino para dar ali algum pico de energia por exemplo ao fim do dia há pessoas que bebem café antes do treino ou chá preto antes do treino se calhar isso vai ser uma solução rápida e até bastante eficaz para nós não nos sentirmos mesmo cansados mas a verdade é que isso se calhar se me perguntarem não seria o mais equilibrado eu preferia que houvesse uma ingestão de energia adequada ao longo do dia e se ao fim do dia eu estou a ter muitas quebras de energia eu tenho que perceber o que é que eu estou a comer ao longo do dia para isso não acontecer e além da alimentação e obviamente além de termos este aporte de níveis de hidratos de carbono e de energia boa é também muito importante nós percebermos que não devemos abusar deste tipo de alimentos deste tipo de substâncias que tem o café e que podem ser rapidamente absorvidas vão atingir ali um pico máximo de concentração que dura 4 ou 5 horas no máximo e a seguir nós temos outro pico outra queda e precisamos outra vez dessa energia além de que depois também pode afetar o nosso sono e a forma como nós descansamos e como recuperamos e que se criamos muito este vício de andar sempre em estimulantes depois também não vamos nem ter energia ao longo do dia nem ter energia para treinar então se precisamos de energia para termos um bom treino e para termos um bom desempenho físico mais uma vez devemos repensar o que é que comemos antes depois do treino e o que é que comemos ao longo do dia isso também acontece por exemplo com aquelas pessoas que sentem que ao fim do dia têm muita fome se calhar são pessoas que durante o dia não comeram aquilo que precisavam se durante o dia quando nós temos um gasto energético maior então não podemos estar a cortar muito para depois ao fim do dia comer mais isso não faz sentido nenhum então isso também deveríamos ajudar e acho que a cafeína realmente nós podemos usá-la para melhorar os nossos níveis de energia mas com um uso moderado e sei lá e no máximo uns 3 cafés por dia ou se bemos 2 cafés e depois gostamos de chá preto se calhar também tentarmos não passar muito disso eventualmente mais um chá verde mas sentimos que a nossa energia pode ser comprometida porque nós não dormimos tão bem então se calhar aí temos que pensar que este tipo de substâncias tem que estar mais de manhã e não tanto ao fim do dia e que se calhar o chá preto ou o café estão a ser demais para aquilo que o nosso corpo consegue metabolizar e que podemos ir buscar energia lá está há os nutrientes que acabam por ser mais energéticos e que nos fornecem proteína e que nos fornecem bons hidratos de carbono e tentarmos aqui um equilíbrio dos níveis de açúcar no sangue para que nunca aconteça isso e obviamente o treino e o descanso ativo também vão ser muito importantes para isso e acho que é muito importante também percebermos quando vos dizia há pouco que nós precisamos de de usar se calhar substâncias mais tranquilas substâncias que não são tão intensas que podem ser mais adaptogénicas e que nos vão dar energia mais a longo prazo como é o caso do ginseng como é o caso da ashwagandha ou da maca que hoje em dia são considerados ali naquela categoria dos alimentos funcionais ou super alimentos e que também encontramos nos suplementos alimentares e que para mim por exemplo me fazem muito mais sentido ter uma alimentação funcional e se eu estou com muita fadiga com muito cansaço primeiro obviamente por ser o seu indistinto a funcionar bem se os níveis de ferro podem estar baixinhos ou não e depois ir perceber se faz sentido e muitas vezes faz então por exemplo mães recentes que têm os filhos que não dormem bem ou pessoas que estão a passar por fases de muito estresse no trabalho e que estão a trabalhar muito mais horas do que o normal tudo isto pode justificar o termos que fazer um reforço destes alimentos destes super alimentos e portanto quando me perguntam sobre o que é que nos pode dar mais energia eu dizia-vos logo reduzam o açúcar alimentos mais processados alimentos mais ricos em cafeína e estas xantinas diretamente que associam àquele boost de energia porque nós precisamos de uma continuidade desta energia e um equilíbrio maior dos níveis de insulina no sangue então devemos realmente moderar e se precisarmos destas substâncias mais energéticas então também temos que perceber que podemos ir buscá-las com moderação se calhar um café por dia e depois procurar ingerir o matcha que nos dá também antioxidantes e que nos vai proteger desse tal stress em vez de ser um chá verde ou um chá preto clássico ou seja podemos realmente ir adaptando aqui estas nossas escolhas e fazer uma suplementação ou um reforço de alimentos que seja mais adequada àquela fase da vida em que nós nos encontramos e também no que diz respeito à suplementação existem alguns estudos que apontam que pode ser interessante suplementar antioxidantes em determinadas alturas específicas da vida e sobretudo quando estamos a falar destas fases de muita fadiga e muito cansaço ou quando precisamos de mais energia então às vezes em vez de pensarmos logo lá está no café no açúcar etc ou nos multivitamínicos para suplementar podemos pensar na suplementação de antioxidantes podemos pensar na suplementação de alimentos como a maca ginseng e a ashwagandha como dizia que tem efeitos antioxidantes protetores e ao mesmo tempo vão deixar-nos aqui com uma libertação de energia mais duradoura e mais sustentável o ginseng é muito utilizado como um estimulante para melhorar a performance e também pode ser útil no tratamento de algumas infecções diabetes e algumas outras patologias ainda há muitos estudos preliminares que mostram que tomar o ginseng entre 1 a 6 horas antes de um teste à função cognitiva melhora a nossa capacidade de concentração e memória a curto prazo e também o nosso tempo de reação e há outros estudos que mostram também resultados positivos na toma do ginseng durante um período específico pelo menos um mês na diminuição de dores musculares provenientes da prática de exercício físico isto é muito interessante quando nós pensamos neste nosso cansaço o que é que é? Cansaço corporal cansaço mais psíquico o ginseng aqui pode ser interessante para pessoas que sentem um cansaço físico muito grande ou uma dificuldade na concentração a maca ou o chamado ginseng por outro lado é considerado um adaptogénico e que estimula as nossas defesas imunológicas e alguns estudos demonstraram várias propriedades bioativas na promoção da saúde reprodutiva por exemplo nos efeitos antifadiga na proteção neurológica na prevenção até de alguns tipos de cancro e na promoção da saúde hepática e os estudos hoje em dia com a maca são muito interessantes neste equilíbrio hormonal e sobretudo em tudo o que tem a ver com o sistema reprodutor e que afeta diretamente a nossa energia quando digo mães de crianças pequeninas que a maca é um dos melhores energéticos adaptogénico claro mas que é bastante bom e a ashwagandha que tem este nome assim esquisito e vem ainda mais da medicina ayurvédica é considerado uma espécie de tónico regenerativo é muito mais associado a um suplemento bom para stress pessoas que sofrem de muita ansiedade tem substâncias com efeitos anti-inflamatórios sobretudo a nível do sistema imunitário e também na redução da pressão arterial e alguns estudos mostraram que tomar 300mg de extrato da ashwagandha duas vezes por dia após a refeição poderia melhorar os sintomas de stress isto numa toma mais ou menos de dois meses portanto já sabem que é uma toma continuada e também tem havido muitos estudos interessantes tanto no Parkinson como na demência como nas perdas de memória e outras patologias muito associadas aqui a um déficit da nossa sensação de energia ou seja os pontos essenciais para nós praticarmos uma alimentação que nos vai permitir ter mais energia e sentirmos com mais capacidades seja físicas seja psíquicas ao longo do dia são em primeiro lugar fazermos uma alimentação minimamente processada o mais variada possível e que garanta ao nosso corpo tudo aquilo que ele precisa e depois a hidratação que eu acho que nunca se dissocia disto não é? é fundamental também termos um estilo de vida que seja mais ativo fazermos algum exercício mesmo que seja um exercício moderado leve que seja prazeroso que seja uma caminhada com os amigos a conversar etc mas que esteja lá presente e que fisicamente nós mexamos o corpo de alguma forma dormirmos bem é super importante também e tentarmos promover um descanso e uma redução do stress ativamente no nosso dia a dia eu acho que isto é muito importante porque nós muitas vezes deixamos levar neste loop de stress e parece que nunca respiramos fundo nunca acalmamos e a nossa energia é super afetada por esta questão de não haver um tempo de relaxamento que nós sentimos que é tempo para nós e o dia a dia muitas vezes não nos deixa ter esse tempo para nós por isso temos que ser nós a encaixar esse tempo e a promovermos essa sensação de energia por isso sentem que estão a ser apanhados um bocadinho aqui na curva de sentirem muita fadiga muito cansados quase um bocadinho em desespero com este stress todo já sabem estas são as coisas chave não se deixem levar também por grandes restrições alimentares porque isso pode ser uma das causas da vossa perda de energia moderação é muito importante equilíbrio e acima de tudo cuidarem do vosso bem-estar espero que vocês tenham gostado deste episódio que tenham conseguido compreender aqui um bocadinho também a importância que nós damos àquilo que nos pode efetivamente dar energia ou não que se vocês gostaram nos apoiem já sabem que podem sempre subscrever o canal do Youtube subscrever as aplicações do podcast e fazerem a vossa review ou deixarem um comentário para nós também podermos melhorar sempre e trazer os convidados aos temas que vocês mais querem ouvir e se gostam mesmo e se nos querem apoiar temos o Patreon eu vou-vos depois deixar ali os links todos diretos para vocês verem mas que no fundo nós damos em troca uma vocês podem fazer um pequeno donativo mensal e nós damos em troca um plano semanal de receitas todas as semanas com muitas ideias para permitir que nunca vos falte energia para o dia-a-dia obrigada se gosta dos conteúdos que vê por aqui o Patreon é a melhor forma de nos apoiar ao subscrever este serviço pode ficar com acesso a conteúdos exclusivos e o que é que lhe posso prometer? um acesso a uma newsletter todas as semanas com um plano semanal de receitas vegetariano e outro com carne e peixe o que é que isto lhe vai permitir? variar as suas receitas diárias lá por casa fazer com que a alimentação seja mais saudável e não ter aquela sensação de cansar-se já não sei o que é que é de fazer assim vai ter sempre ideias e até temos algumas sugestões de snacks e pequenos almoços que pode incorporar no seu dia-a-dia além disso damos oportunidade aos patronos de terem acesso exclusivo e antecipado aos nossos convidados e de poderem também colocar as suas dúvidas e as suas perguntas e vamos ainda publicar todos os meses conteúdo exclusivo para os patronos sobre os temas que temos falado por aqui e ainda algumas perguntas e respetivas respostas que os nossos convidados dão e que são apenas exclusivas para quem subscreve o Patreon Obrigada!